Direto de Brasília, política e economia. O comentário de Gustavo Duvale. E vamos a Brasília falar com ele, Gustavo Duvale, que traz informações hoje. Ele comenta sobre o crescimento na utilização de serviços financeiros pelo digital. Olá, amigos. Iniciando uma semana que promete ser muito movimentada, em especial a reunião do Comitê de Política Monetária, que define a taxa de juros no Brasil. E por que a taxa de juros e toda essa questão do sistema bancário se tornou importante? O Banco Central publicou um pequeno box junto ao relatório de economia bancária e revela que de 2018 a 2023, mais que dobrou no sistema financeiro nacional e de pagamentos, claro, o número de usuários ativos que realizaram menos uma transação de pagamento via PIX ou via transferência bancária, a famosa TED. Ou ainda, que detima uma operação de crédito ativa nos últimos três meses. Esse trabalho, evidentemente, é resultado da maior digitalização do serviço financeiro, impulsionado por alguns fatores, dentre eles, sem dúvida nenhuma, o crescimento da economia que não tem sido prezado. O Box cita que, nesse período analisado, e isso que é importante para nós, o número de usuários ativos, ou seja, o número de pessoas que têm conta em banco, cresceu 103%. Os clientes, pessoas físicas, passaram de 77 milhões para 152 milhões, ou seja, 87,7% da população adulta no Brasil tem algum movimento em banco. Entre as pessoas jurídicas, que incluem microempreendedores individuais, observou-se uma expansão de 3,5 milhões para quase 12 milhões de clientes. E, nesse período analisado pelo Banco Central, as pessoas físicas se destacaram pela ampla utilização do cartão de crédito. Já conversamos aqui sobre isso, enquanto as pessoas jurídicas utilizaram mais TED e, agora, o PIX como modalidade de pagamento. E, aproximadamente, 3 quartos dos clientes ativos, pessoas físicas, tinham operações de crédito nos bancos. O que demonstra que, efetivamente, há uma certa confiança na economia, já que as pessoas estão procurando novamente os meios de financiamento de suas necessidades básicas. Tudo isso nos mostra, sem dúvida nenhuma, que, do ponto de vista do sistema financeiro, o brasileiro, mesmo pela questão bancária, pela questão das transações financeiras, diminuindo cada vez mais o uso do dinheiro em espécie como era no passado. Por hoje é só um grande abraço e até amanhã.